O vídeo de hoje é para responder uma pergunta que me enviaram, uma pergunta muito pertinente sobre corticoide e ansiedade. A pergunta é a seguinte, doutora Ana, tomei 40 miligramas de prednisona que foi prescrito pelo meu médico depois de uma crise alérgica por uma semana. Me senti mais agitada e insônia. Foi por causa do corticoide? Essa pergunta é boa porque muitas pessoas passam por isso e não sabem que foi por conta da medicação. E vocês sabem que eu gosto de deixar vocês mais esclarecidos possíveis sobre tudo, né? E é verdade, essa pessoa tomou 40 miligramas de prednisona por uma semana, é muito comum essa prescrição, especialmente em quadros alérgicos, por um tempo determinado, inclusive monitorado pelo seu médico, e ela se sentiu mais agitada. É verdade, o uso de corticoides pode piorar estados ansiosos ou pode fazer com que alguém que não faça tratamento mesmo, que não saiba, que não tenha um entendimento sobre um quadro de ansiedade, ficar mais ansiosa naquele período do uso do corticoide. Lembra de uma coisa, o corticoide, ele é como se fosse o nosso cortisol sintético, né? E o cortisol, como vocês já viram em diversos vídeos que eu já fiz aqui, ele é chamado de nosso hormônio do estresse. Hormônio do estresse porque ele nos dá gás para enfrentar as situações estressoras da vida e mesmo para acordar de manhã e fazer suas atividades, né? O nosso cortisol, ele tem uma curva, né? Que ele sobe de manhã, à tarde ele vai caindo, à noite ele está bem baixo e isso é importante para a pessoa dormir. No entanto, se ela está tomando corticoide em doses altas, isso pode alterar essa curva. E a gente sabe que o cortisol é ativador do nosso circuito de luta e fuga, de ansiedade, né? Ativador de um circuito de alerta, melhor dizendo. Por ativar o nosso eixo de estresse, nosso circuito de alerta, quando a pessoa está tomando medicações como prednisona, prednisolona, dexametasona, essas zonas aí da vida, bem indicadas, né? Entendam, existe a indicação precisa dessas medicações, mas quando ela está tomando ela pode sim ter uma alteração da ansiedade e até ter insônia. Eu já tive outros pacientes que tiveram a prescrição de corticoide por algum motivo agudo e aí tiveram uma semana de insônia ou até mais enquanto estava utilizando a medicação e depois que passou o tratamento, dali da fase aguda, voltaram a dormir melhor. Então, é muito bem marcado, né? Esse uso do corticoide nesses casos de insônia. Obviamente, é sempre necessário alertar que você só deve usar quando prescrito. Muita gente usa corticoide porque é fácil de comprar, você compra prednisona sem receita, mas eu não recomendo, não só, especialmente se você já tem um quadro de ansiedade, quanto esse uso deve ser indicado de forma correta. Às vezes a pessoa tem uma experiência de boa resposta numa situação de alergia e tomou e ficou bem. E aí, toda vez ela vai lá, compra e toma e fica e resolveu naquele momento. Não tenha esse hábito, tá? A gente precisa manter o nosso eixo de estresse bem organizado, especialmente aqui, né? Nesse canal que a gente fala de saúde mental, pensando sempre na manutenção de um estado de equilíbrio. E o que eu tô dizendo é que todo mundo que toma corticoide vai ter esse tipo de reação, de aumento da ansiedade, de insônia? Não. Nem dependendo da pessoa e também dependendo da dose isso pode acontecer. Então, se você teve essa prescrição, ah, agora eu não vou tomar, pesquisei na internet, vi esse vídeo e não vou tomar. Não, porque, na verdade, a indicação do corticoide em fase aguda, ela é muito precisa e muitas vezes o prejuízo de não utilizar em uma necessidade de fato dele pode ser muito maior do que de não utilizar. Mas é só pra você saber, e a ideia desse vídeo é pra responder essa pessoa que me mandou essa pergunta, e você ter o conhecimento de que, na semana que você vai estar usando, se você se sentir um pouco mais agitada, com a oscilação de humor e até insônia, é por causa dele, mas quando terminar, tudo isso vai se organizar e passar. Se por acaso sua reação for muito além daquilo que é esperado, você pode conversar com seu médico, mas isso geralmente não acontece, tá? E se você é do tipo que faz uso de corticoide contínuo, lembre-se, por muitas vezes, alguma doença reumática, né, ou alguma outra doença autoimune que seu médico prescreve, e você se sente assim, é necessário que você conte pra ele, né, ou conte pra ela o que tá acontecendo, até pra mexer nos horários, até pra ver que tipo de coisa pode ser feita pra te ajudar e não viver com o tamanho desconforto que pode ser causado por isso. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado, respondido a pergunta da pessoa que me mandou, e se você quer saber muito mais sobre ansiedade e outros fatores, tem diversos vídeos aqui nesse canal, se você não tá inscrito, se inscreve, porque certamente a nossa ideia é te ajudar, e deve ter um monte de dúvida que você tem, que eu já tirei nos outros vídeos. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ajudar, e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti